E agora eu vim falar pra vocês sobre essa bota masculina maravilhosa. Pessoal, fala sério, ela é perfeita para o homem urbano que pode fazer combinações com calça jeans, com uma camiseta ou até mesmo pra aquele homem que adora uma aventura. Ela é uma bota bacana pra andar de moto, olha que linda, maravilhosa. Com um solado um pouquinho mais tratorado, super acolchoado, super macia, garantindo um conforto ainda maior para os seus pés e uma segurança maior também. Modelinho de cano alto, olha os detalhes nas laterais com design super diferente. Solado com antiderrapante pra garantir aquela segurança maior e é um produto com uma ótima durabilidade. E todo de couro, e aí o que acharam?